Os deputados Ricardo Arruda, do PSC, e Renato Freitas, do PT, devem responder por quebra de decoro parlamentar. A informação foi confirmada hoje pela Corregedoria da Assembleia Legislativa. Os deputados também voltaram a discutir a proposta do orçamento impositivo para o governo do Estado. As conversas paralelas marcaram o trabalho dos parlamentares no plenário, reflexo de uma reunião entre os deputados que assinaram a PEC para criar o orçamento impositivo no Paraná, com o governador Ratinho Júnior. A movimentação para que os deputados estaduais possam definir onde parte do dinheiro público será aplicado é antiga, mas nunca conseguiu apoio suficiente para seguir adiante. A gente não tem, de fato, uma questão objetiva do repasse de emendas parlamentares para a execução de políticas públicas. Então, o nosso posicionamento é que sim, o orçamento impositivo é importante, deve ser votado e conta com o nosso pleno apoio. A partir de agora, com certeza, as tratativas ficam por conta do governo que fez esse encaminhamento. Mas há que se respeitar, os parlamentares, eles tomaram essa iniciativa de conversar diretamente com o governador e eu vou aguardar, enfim, as informações necessárias para o encaminhamento da proposta. Durante a sessão, o deputado Artagão Júnior apresentou o relatório com a conclusão das duas denúncias que estão sendo investigadas pela Corregedoria da Casa, ambas relacionadas aos deputados Renato Freitas e Ricardo Arruda. Os dois devem responder por quebra de decoro parlamentar junto ao Conselho de Ética do Legislativo. As advertências podem ser advertências verbais, advertências escritas, suspensões temporárias com várias datas, até mesmo suspensão de fala e, em último caso, eventualmente, se entender o Conselho de Ética até a cassação parlamentar. O deputado Ricardo Arruda está de atestado médico e gravou um vídeo afirmando estar tranquilo. Tudo que eu falei na tribuna, eu comprovo, não há nenhuma mentira do que eu falei, não há quebra de decoro nesta fala. O deputado Renato Freitas preferiu não se manifestar sobre o assunto. Marques Souza já está aqui no estúdio com a gente para comentar esse assunto. Marques, depois de muito bate-boca, enfim, a Corregedoria resolveu agir. Boa noite. Todo mundo para o Conselho de Ética, né? Boa noite, Camila. Boa noite, Lucas. Boa noite a nossa audiência sempre qualificada. Eu li as 45 páginas do despacho do Corregedor da Casa, o deputado Artagão Júnior. Eu achei interessante porque o Corregedor deixa claro que os deputados têm que ter a garantia da imunidade sobre o que falam. O direito de falar é sagrado para um parlamentar. Aliás, o termo parlamentar vem do francês parlar, que significa falar em português. Mas é preciso fazer a ressalva de que se tem que se ter responsabilidade com o que se fala. O relatório traz vários trechos de discursos do petista Renato Freitas e do bolsonarista Ricardo Arroda. Pronunciamentos que ultrapassam o limite da crítica, fazem lações, palavras de baixo calão e por aí vai. Muitas vezes o debate se torna até infantil com um acusando o outro. Sabe aquela turma da quinta série? Pois é, a impressão que eu tive é que mandaram os dois para a diretoria. O Conselho de Ética agora vai discutir o caso e decidir como irá punir os dois deputados. Eles quebraram o decoro, que nada mais é do que como cada deputado deve se comportar durante o exercício do cargo. Pois bem, o que eu quero chamar a atenção aqui hoje é para a necessidade de recuperarmos no Brasil a chamada liturgia do cargo. Não há problemas em os dois deputados pensarem de forma diferente, mas o debate tem que ser com respeito. O Brasil vive uma crise de gente poderosa que não respeita o cargo que tem. Só nos últimos dias vimos um desembargador falar durante uma sessão que um assassino fez uma limpeza social ao matar. Um juiz suspeito de se passar por outra pessoa e ameaçar o filho de um colega. Temos um presidente que, volte e meia, usa termos que não deve. Se fala, entanto, em respeito às instituições, pois bem, esse respeito começa justamente com o cuidado na comunicação do cargo que se exerce nessas instituições. Homens públicos são exemplos para a sociedade. Eles precisam cuidar da postura que parecem. Se esse preceito básico for observado, muitos dos nossos problemas vão começar a diminuir. Camila e Lucas. Muito obrigada, Marco, pelas informações. Essa aí já é uma disputa, uma batalha que já tem vários capítulos, então a gente vai acompanhar para ver o que de fato vai decidir a corrigidoria. Vamos lá, vamos ficar de olho. Tchau. Tchau.